Você rebolando é sensacional Tá acabando com a minha vida Seu corpo me enlouquece, isso é surreal Meu Deus do céu, que coisa linda Nós dois assistindo o pôr do sol no portal Olha só como ela vem Quero você do meu lado Então deixa esse sol rolar, tá? Vale mais ficar pesado Big beats do papado Parecida de explodir nas caixas Cordãozinho de ouro, preto é a cor da faixa Nós roda o mundo, nós domina tudo E se aumenta o volume, nunca mais abaixa Credo que delícia Meu que me livre mais que me der Eu amo teu cabelo enrolado E meu sonho é me enrolar com ela Ela quer flow, tenho vários Ela quer flow, tenho várias Ampliando a conta bancária No mês, vários salários A culpa é do papato Meus irmãos tudo visionários Só papo de visão Horox Mas eu fico milionário Mulheres e notas Mulheres e notas Hummm Elas sempre retornam querendo mais Correntes e joias Correntes e joias Luz Tudo no contato e nós sabe quem traz Mulheres e notas Mulheres em troca Demais diversão com a tropa Transor posição nós troca Conjela o tempo lá fora Sa noite nós comemora Hummm Todas as outras falem Ela só chega e joga Sem fazer esforço Chamou a atenção da minha troca Deixa os caras chequem Que algo a mais se dá Corre Final de semana Ela sabe o que faz Gasta dez mil na boate Você rebolando é sensacional Tá acabando com a minha vida Seu corpo me enlouquece Isso é surreal Meu Deus do céu que coisa linda Nós dois assistindo o povo O som no portal Olha só como ela vem Quero você do meu lado Então deixa esses caras rolar no taba O body vai ficar pesado Big beats do Papato De número uno Papatino